E agora eu tenho um recadinho da Cissa. Fala Cissa, você. Oi gente, 2015 está chegando. Junto, novas oportunidades, né? Coisa boa. Ó, e está na hora, hein? De investir aí no seu futuro e aproveitar melhor as oportunidades que a vida te oferece. Então, para tudo, presta atenção nessa super dica da Compacta Print, que é super parceira do Balanço Geral e torne-se um empresário de sucesso ainda em 2014. É verdade. Olha só esses exemplos, gente. Máquinas de estampar camisetas e máquinas de estampar canecas em 12 vezes sem juros e sem entrada. Com elas aí, você vai produzir e vender camisetas, canecas, chinelos e uma infinidade de outros produtos, podendo faturar de 8 a 9 mil reais por mês. Ô, que coisa boa. Acredite, gente. É lucro certo. E tem mais. Agora, com o final de ano chegando, está esperando o quê? Para agarrar essa oportunidade e mudar de vida para melhor com as máquinas da Compacta Print. Grátis aí um kit com estampas e canecas para você já sair faturando. Pega o telefone agora e liga, hein? 3188-7000 ou acesse compactaprint.com.br. Se você ligar e não atender, não tem problema nenhum. O seu contato vai ficar registrado. A Compacta Print vai retornar a sua ligação sem custo. Nessa, eu acredito. Compacta Print, quem tem, está bem. Vem, Gotino! Ô, Cissa, você é da minha época. Você vai lembrar dessa música. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Lombardi dançou muito, Titãs, lembra? Pois bem. E aí, você vai lembrar dessa música.